O que é o Fusca? Na chácara do meu amigo Mestre Antônio E é isso, nós vamos aprimorando aqui a cada dia mais aí As imagens aéreas do nosso drone Batizado pelo Dom Alcide de Carcará, né? E cadê o Fusca? Cadê o Fusca que não apareceu? Vai aparecer o nosso Fusca velho aí, ó Canal de Fusca pelo Brasil Eita, gente, essa chácara aqui é muito bacana A gente passa aí Horas e horas contando história aí nesse alpendre Aí, ó Nesses tucuns aí Balançando E o Fusca tá aqui hoje Agora ele vai aparecer Difícil se enquadrar o Fusca nas imagens do drone, rapaz É difícil Mas tá aí o bicho Fusca velho chocolate Que o Dom Alcide também quer batizar de Strong É o canal de Fusca pelo Brasil Valeu! Tessa hora Madame Lui Fusca E ah Fusca 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 Pra 3000 Fusca 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 chrome Fusca 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 A Fusca Obrigado.